O banqueiro Henrique Otávio Mota do Prado vai passar uma temporada na praia do Mucuim. Especula-se que sua filha, Érica Mota do Prado, é uma das mulheres mais belas do país. Olha só, Barrão, essa garota é muito linda e agora vindo pra praia do Mucuim, isso aqui vai ficar maravilhoso, meu irmão. Só bater de frente com uma gata dessas, Mucuim tá virando um paraíso, hein, Tadeu? Bom, eu vou cantar uma bola pra você, essa garota vai se tornar um novo símbolo sexual, ainda mais agora, morando perto da casa do Barrão. Até que enfim você reconheceu que a casa é minha, né, ô Tadeu? Isso só melhora a nossa convivência aqui nessa casa. É bom, pelo visto a gente tá começando a se entender, né? Mas alguém podia se mexer e vir dar uma força aqui nessa arrumação, hein? Se o Escova tivesse aqui, cara, ele já ia escovar essa tal de Érica. O meu grande venerado ídolo, essa casa nunca mais foi a mesma depois que você foi embora, sabia? Cara, eu não posso acreditar, o cara tem todas as mulheres do mundo e casa com uma gorda mexicana. E o que você tem contra as mexicanas? Nada, e nem contra as gordas. Cara, eu tô sentindo igualzinho quando morreu a Lady Di. O mundo perdeu o sentido. Até porque a Cacau parou de vir aqui, né? Olha, Roberto, eu posso aceitar tudo, cara. Menos burrice. Que isso, Barrão? Você que é burro, meu irmão. Escova é gênio. Essa mulher maravilhosa, vocês tão injustamente chamando de gorda americana. Tem uma fortuna avaliada em 20 milhões de dólares. Sabe lá o que é isso? 20 milhões de dólares? Escova é Einstein, brother. Sem querer interromper, já interrompendo. Alguém precisa me ajudar na arrumação dessa casa daqui. Isso daqui tá virando um muquifo. Ai, Betão, tô cansadão. Dá uma força aí que amanhã eu varro o jardim numa boa, sem problema. Chega! Eu vou aí pra minha aula, quer saber? Olha, Lúcia, o feijão já tá quase no ponto e o Bruno não aparece. Oh, meu Deus. Você mandou cortar a coube como eu pedi, bem fininha, assim? Do jeito que o Bruninho gosta. Com muito pá e tolcinho, sem esquecer das costelinhas de boca. Ai, eu não vejo a hora do meu filho chegar, Lúcia. Olha, o tatuinho já saiu daqui mais de duas horas, meu Deus. Ih, mas esses voos sempre atrasam. O Bruno chegou, o Bruno chegou. Gente, o Bruno nem veio. Trouxe muitos presentes? Ó, Xiu, você não vai nem acreditar. Trouxe tudo o que você pediu. Só que agora não. Eu não arroquei medo do que ser tarde, meu filho. Bom, meu amor. Ai, você tá lindo, amor. Ai, ela tava nervosa que só vendo. Esse cheirinho de feijoada que me mata. Mãe, eu tava sonhando com esse cheiro. Eu também tô louco por essa feijoada. Eu vou botar a bagagem lá dentro. Você me espera, hein? Eu quero comer essa feijoada com... Eu imagino. Ah, você quer levar os presentes, né, Xiu? Não, não vou falar. Ô, picolé! Picolé! Você acha que eu ia esquecer do meu amigo picolé? Aqui, ó. Aqui, seu brilhante. É, você é lindo, picolé! Ai, meu filho, eu tô tão feliz que você voltou nessa casa. Não é a mesma sem você, sabia? E aí, notícias da Sabrina? Ai, graças a Deus a tia dela melhorou. E levou a Sabrina junto com ela pra morar em Natal, Rio Grande do Norte. Bom, melhor assim, né, mãe? Não acabaram seus problemas. É. Mas, Bruno, vem cá, meu filho. Você ainda não me disse por que você largou a cópia e foi pros Estados Unidos. Eu resolvi ver se eu descobria mais alguma coisa sobre a morte do Guga, mãe. E descobriu, filho? E descobriu o quê? Que você e meu irmão tiveram uma briga feia na véspera do acidente, Alice. Os vizinhos do prédio me disseram que todo mundo ouviu uma discussão feia entre vocês dois. Porque você não me falou isso antes, hein? Foi só uma briga, Bruno. Como tantas outras que eu tive com seu irmão. E por que vocês dois estavam brigando? Não me lembro. Como não se lembra, Alice? Na véspera do acidente? O que aconteceu entre você e o Guga e a Alice? Fala! Não te interessa! Foi uma briga com outra qualquer! Eu não vou te contar o motivo por que isso só diz respeito a mim. Sabe o que você está fazendo, Alice? Me chamando de burro! E você está desconfiando de mim! Me dá tão como se eu fosse culpada! Ah, e não é? Não, eu não sou! Você nunca me disse nada sobre isso, Alice! Mentiu várias vezes, dizendo que não tinha acontecido nada entre você e o Guga, como o Rui afirmava! Eu não sou culpada de nada! Olha, Alice, o que eu vou te dizer agora, talvez dou mais em mim do que em você. Mas parece que você tem a ver sim com a morte do Guga. Para com isso, Bruno! Você está mentindo, Alice! Eu estou mentindo! Eu estou vendo na tua cara, isso! Por isso que você não quis se envolver comigo, né? Não! Por isso que inventou esse namoro ridículo com o Buruca! Nada disso, Bruno! Mas eu vou descobrir a verdade, Alice! Pode ter certeza!